MÚSICA 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 Estamos a fazer ensaios para incorporar um material bio, que é o caroço de azeitona, incorporado com um polímero de polipropileno para obter um produto mais sustentável para o ambiente. Portanto, este é um produto que nós estamos a desenvolver, já fizemos ensaios, já fizemos protótipos e agora estamos a tentar, no mercado, junto com os nossos clientes, aplicá-lo em algum tipo de produtos para o consumo. Este processo implica o encarecimento da matéria-prima, porque a matéria-prima não é simplesmente adicionar o caroço de azeitona no nosso plástico, há um processo intermédio adicional de extrusão, que tem o seu custo, e implica que a matéria-prima vai subir em termos de valor bastante. Portanto, o cliente que vai comprar este produto feito com este material, tem que estar disposto a pagar mais do que um plástico tradicional. MÚSICA Nós tivemos há pouco a oportunidade de ver a linha do tempo da empresa, e ela evidencia bem, representa bem, aliás, é um bom retrato daquilo que tem sido a evolução do nosso tecido produtivo, em geral, aqui em Famalicão. E depois evoluiu por via da inovação, que é aquilo que se nota mais na empresa, claramente. Grande inovação que foi aqui incorporado, por forma a que a empresa pudesse desenvolver artigos, peças, produtos, com enorme precisão, e mais que isso, também é uma empresa que é procurada para encontrar soluções de diversos produtos. Para além destes aspectos, a questão da sustentabilidade, que aqui também está bem implícita e incorporada a diversos níveis, falou-se no autoconsumo, é sempre importante as empresas e até o setor doméstico, um bilhete, tem que pensar também no autoconsumo, mas as empresas em particular, porque são grandes consumidores, também está aqui com esta preocupação, tal como os materiais bio, que vocês fizeram referência, que querem também desenvolver para que determinados nichos, e estejam preparados para esses nichos de mercado, que são muito importantes, e não é fácil. Portanto, incorporar num plástico, seja ele qual for, ou num polímero, materiais bio, como é o caso aqui do Coroce do Azeitone, não é fácil, são processos muito complexos. Legenda Adriana Zanotto